Fala pessoal do meu canal tudo bem com vocês? Então estamos aqui em Leiria viemos aqui e acabei passando pela primeira vez já passei por aqui algumas duas vezes mas pela primeira vez vi esse avião aqui achei muito interessante e estou com a minha família aqui com meus filhos minha esposa o outro filho mais velho ficou e ficou lá no carro mexendo o telefone minha esposa Elane e meus filhos Efraim e Esté olha pessoal esse avião aqui é bem antigão mas está em perfeito estado você pode ver que não tem aquele acabamento não sei como é os aviões de antigamente né olha essas folhas pessoal só via só pelos vídeos você vendo agora pessoalmente olha atenção olha são olha tá vendo a plaquinha então pessoal como era né antigamente a o design dos aviões Então pessoal Não pedi no começo Vou pedir agora Não se esquece Aquele que não foi inscrito Se inscreva no canal E aquele que já é inscrito Deixe seu comentário Seu like Vai compartilhando esse vídeo aí No meu canal Para poder as pessoas se inscreverem Me dê essa força aí pessoal Precisamos Manotizar nosso canal Para poder Começar a ganhar um dinheiro também Nos nossos vídeos Viu pessoal O Youtube já mandou Para mim Algumas coisas Falando sobre A manotização do meu canal Que eu já estou com 828 inscritos E eu vi que é muito legal E por isso que eu estou pedindo Essa tarde a vocês aqui Que Dê essa força aí para a gente aí Para dar uma alavancada nesse canal O canal Igual o português fala aqui Em Portugal E vou agradecer muito a vocês A cada um de vocês Não só eu Como minha esposa Elane Meu filho Ezequiel Minha filha Esther Meu filho Efraim Vai ajudar muito A gente Nós manotizando nosso canal E também ganhando um dolarzinho Também pessoal Ganhando uns trocados Ganhando dinheiro Porque Nós estamos em 5 aqui E A despesa é muito grande Mas não é só por isso Estou pedindo a vocês Vai me dar essa força aí Estou com brincadeira Estou brincando Dê essa força pessoal Olha os jovens aí O skate aqui Pessoal Como as árvores ficam né Esse tempo aqui Vão cair nas folhas todinhas Olha lá Aqui em Portugal O jovem Gosto muito de De skate também Olha lá O brother lá Galera aí De skate aí Dando o grau Os portugueses aqui Pessoal Eles Eles gostam muito De skate também Então pessoal Vou seguindo ali Minha família ali Que Aquelas crianças ali Já querem ir lá Pro O parquinho A Estel Sei não Vê o Estel Já chamou o outro Eu estava no carro dormindo Aí eu parei por causa do avião E também fazia esse conteúdo Pra vocês aí pessoal Daqui Olha o parquinho aqui pessoal Desculpando aí Que eu estou com a voz Meio afonhinha Porque eu estou Constripado né Como dizem eles aqui Nós falamos gripado No Brasil Aqui Você apanhou Uma constripação Né Aí nós falamos assim Você Pegou uma gripe É muito legal O sotaque Do português Até que eu estou Aprendendo um pouco Então pessoal É Então pessoal Isso é um pequeno Dos nossos vídeos aí Vai dando essa força Pra gente Esse aqui é o estilo Do português Aqui em Portugal Pessoal Hoje é sábado Hoje mesmo É Vou postar esse vídeo Estou gravando aqui Mas não vou postar agora Aqui já é umas Quatro e pouca da tarde Mas Eles lá entraram lá Mas a noite Antes da meia noite Eu posto pra vocês pessoal Esse vídeo Ok Eu já postei um vídeo Hoje lá no canal Corra lá no canal Estou pedindo até Até antes E dessa força aí pessoal Corra lá no meu canal lá Compartilhe Deixe seu like Faça seu comentário Viu pessoal Eu e minha família Vai agradecer muito Ela ainda ali Está com frio ela Está com frio é Está com frio Ela ainda aí Do lado da terra de Sergipe Brasil Lá do Brasil Lá do Brasil O Brasil Brasil Do português do Brasil E Brasil Do português do português Então pessoal Está ali as crianças Meus filhos Os filhos dos portugueses ali Tudo brincando Os parquinhos aqui É uma maravilha Tudo top Está ali pessoal Tem uns quiosquinhos ali O bares O bares Ali é um reggae Está tocando ali E aqui pessoal Passa um córrego aqui Eu não sei como eu vou falar Eu não sei que nome Que rio é esse Mas eu vou subir aqui Não sei se pode subir Pessoal Olha para que meus córregos Daqui Aqui em Portugal Eu não vou fazer esse comentário Sobre outras coisas não A largura Que é o córrego aqui A água Som limpa Você dá para ver lá o chão Olha Não tem lixo dentro pessoal Pronto É isso aí que eu queria falar Não tem nada de lixo Dentro do córrego aqui Pode ver Você não vê Uma bolsa de plástico Nada Lixo Nada nenhum aqui Viu pessoal Essa aqui é a vida Do português aqui em Portugal E também dos brasileiros Aqui em Portugal Essa é a tranquilidade pessoal Aqui eu estou gravando aqui De boa com o iPhone Aquele tal do 13 Pro Max O 13 Pro Max Que é um dos mais top do iPhone 13 Que já lançaram o 14 E estou tranquilo aqui É novinho esse iPhone Que eu comprei né Lógico que sim E ninguém Olha Entendeu É muito diferente pessoal Não vou entrar nesses comentários não Então pessoal Dessa força aí Desculpa Sai daqui do Do murozinho ali Dessa força aí No nosso canal aí Comente aí Deixa os seus likes E me ajude aí E aquele forte abraço Viu Aquele forte abraço E fica essa imagem aí E tchau pessoal Um abraço Não se esqueça de se inscrever Aquele que não foi inscrito E também não se esqueça de Deixar seu like E deixar seu comentário Viu pessoal Vou agradecer muito Que está aí Josué Fica essa imagem aí pessoal Um grande abraço Que Deus abençoe a todos Tchau